olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras tá muito muito fácil esse ponto ele é múltiplo de sete então eu vou fazer aqui sete mais sete mais sete e assim por diante ok então aqui a primeira carreira vou fazer três correntinhas para virar tá uma duas três quatro aqui na quinta correntinha um ponto alto aqui no seguinte dois e aqui no seguinte três pontos altos agora vou dar uma laçada eu vou pegar esses três pontos tá então eu vou introduzir a agulha aqui ó entre o as correntinhas e o primeiro ponto alto tá aqui vou puxar uma laçadinha e tirar dois novamente uma laçada vou pegar aqui novamente puxa uma sardinha e tiro dois mais uma vez uma laçada puxa uma sardinha e tiro dois e arremato ok então aqui então aqui já está ocupado eu vou contar 12 aqui na terceira correntinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto fazendo ponto ver tá aqui eu vou pular um aqui no seguinte eu vou repetir um ponto alto aqui no seguinte dois e aqui no seguinte três pontos altos tá feito os três pontos altos eu dou uma laçada e vou introduzir a agulha aqui ó nesse espaço e puxo a laçadinha tá tiro dois uma laçada novamente nesse mesmo lugar puxa a laçadinha e tiro dois novamente nesse mesmo lugar puxa a laçadinha e tiro dois e arremato tá então eu vou repetir aqui o ponto ver então aqui já está ocupado tá eu compro 12 aqui no terceiro um ponto ver um ponto alto uma correntinha e um ponto alto por um aqui no seguinte eu faço novamente o grupinho de três pontos altos tá então é assim que eu vou seguir fazendo ok muito 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 fácil olha só então aqui para terminar então por um dois aqui no terceiro um ponto alto ok agora vou fazer a segunda carreira três correntinhas miro tá então aqui eu vou pular um um ponto vou ver aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte dois aqui no seguinte três pontos altos aqui dentro do ponto ver eu vou repetir o ponto ver um ponto alto uma correntinha e um ponto alto um ponto alto um ponto alto eu vou repetir um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto aqui no ponto ver vou repetir ponto ver tá um ponto alto uma correntinha e um ponto alto então esse ponto é onde eu arrematei todos os pontos então pulo ele vem aqui no seguinte e faça que um ponto alto 2 e 3 e aqui no último mais um ponto alto tá então agora é só repetir a primeira carreira uma duas três correntinhas viro aqui vou fazer meus três pontos altos 1 aqui no seguinte 2 e aqui no seguinte três pontos altos tá agora dou uma laçada vou pegar aqui ó entre o primeiro e o segundo ponto tá e puxo a laçadinha ok arremato 2 novamente puxa a laçadinha arremato 2 mais uma vez puxa a laçadinha e arremato 2 e aqui eu arremato todos aqui no ponto ver um ponto ver um ponto alto uma correntinha e um ponto alto então é só seguir fazendo assim a mesma coisa tá eu faço o grupinho depois eu faço as laçadinhas e aqui no ponto ver faço o ponto ver então aqui é o direito do ponto tá ele fica mais retinho ok aqui é o avesso se vocês quiserem usar no avesso também tá tudo bem sem problema nenhum aqui ele fica em relevo não sei se dá pra vocês verem ok então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau